do perfil dos candidatos, começando do lado democrata, que está no governo atualmente. Precisou se reinventar após a desistência de Joe Biden lá no final de julho. A escolhida foi a vice, Kamala Harris, que pode fazer história, se tornando a primeira mulher à frente da Casa Branca. Kamala Dave Harris tem 60 anos de idade, nascida em Oakland, na Califórnia. Em 20 de outubro de 1964, ela é a primeira filha do economista e professor jamaicano Donald Harris e da já falecida biomédica indiana, Shyamala Gopalan. O casal se conheceu na Universidade da Califórnia no começo dos anos 60 e participou ativamente da militância pelos direitos civis na região. Formada em Ciências Políticas e Economia pela Universidade Howard, em Washington, e em Direito pela Universidade da Califórnia, Kamala começou a trajetória como promotora de justiça ainda na década de 90 e logo foi se tornando conhecida por ineditismos na carreira. Em 2002, ela concorreu à promotoria de San Francisco e saiu vencedora com 56% dos votos, passando a ser a primeira mulher negra a ocupar o cargo. Em nove anos na chefia do departamento, Kamala foi vista como uma das responsáveis pela revolução de crimes importantes na cidade, a redução da violência e a criação de uma unidade para o combate contra crimes de ódio. Mas a carreira jurídica ainda reservava um passo maior. Em 2011, Kamala Harris se tornou a primeira mulher negra procuradora-geral do estado da Califórnia. Na campanha, ela recebeu apoio de nomes importantes do Partido Democrata, incluindo a então presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi. Como representante estadual, Kamala enfatizou a luta pela reforma da justiça criminal e a proteção ao consumidor. Mesmo já sendo filiada ao Partido Democrata, a procuradora foi contra o posicionamento do presidente Barack Obama envolvendo um caso nacional de credores de hipotecas e conseguiu uma indenização cinco vezes maior do que a oferecida pela defesa. Os caminhos políticos começaram a ser traçados e Kamala passou a ser vista como uma estrela em potencial no Partido Democrata. Apoiada pela veterana Bárbara Boxer, ela saiu candidata ao Senado na Califórnia em 2016 e venceu sem dificuldades. Na ocasião, Kamala somou 61,6% dos votos contra 38,4% da colega democrata Loretta Sanches. O mandato como senadora californiana também foi inédito. Kamala se tornou a primeira indo-americana a assumir o cargo e apenas a segunda mulher negra na história do Senado dos Estados Unidos. Nos quatro anos como congressista, Kamala Harris se destacou pela defesa de mais restrições ao direito do porte de armas, além da legalização federal da maconha, a legislação para regularização do status de imigrantes ilegais, conhecida como o DREAM Act, e as reformas fiscal e do sistema de saúde americano. A postura combativa contra indicados pelo então presidente Donald Trump para assumir cargos públicos como procurador-geral da República Jeff Sessions e o juiz da Suprema Corte, Brett Kavanaugh, também chamou a atenção do público. O mandato único no Senado foi suficiente para lançar a pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos em 2020. Nos primeiros meses de campanha, ainda em 2019, Kamala era vista como um dos nomes mais fortes para conseguir a nomeação democrata, principalmente pelos embates travados contra Joe Biden. Mas o bom começo não se confirmou. A campanha naufragou e antes mesmo da virada do ano, Kamala anunciou a desistência da candidatura, passando a apoiar Biden. Apesar da saída, ela se manteve como um dos nomes de destaque do partido em meio a revoltas nacionais pela morte de George Floyd em Minnesota em maio de 2020. Com Joe Biden em larga vantagem nas primárias democratas, a especulação para a escolha de uma mulher para concorrer como vice na chapa do partido começou a crescer. Em junho, dois meses antes da convenção, Kamala já era apontada pela imprensa como a favorita para o cargo. A confirmação veio em 11 de agosto e a primeira aparição conjunta foi em um comício no estado de Delaware. Com isso, Kamala se tornou apenas a terceira mulher a concorrer à vice-presidência na história dos partidos democrata e republicano. Já questionado pela alta idade em 2020, Biden chegou a afirmar que Kamala seria capaz de fazer uma ponte com os eleitores mais jovens. A escolha deu certo e os democratas venceram as eleições contra Donald Trump e Mike Pence. Primeira mulher a chegar à vice-presidência americana, Kamala Harris foi reconhecida como fundamental em diversas conquistas do governo Joe Biden. Ela bateu recorde no total de votos de Minerva no Senado, ajudando na aprovação do ato de redução da inflação e do chamado Plano de Resgate Americano, texto para estimular a economia durante a pandemia de Covid-19. O protagonismo aumentou com a defesa do direito ao aborto após a Suprema Corte reverter a decisão do caso Roeville Wade. Em junho de 2022. Mas Kamala também apresentou pontos fracos. Ela foi escolhida por Joe Biden como czar das fronteiras, recebendo a tarefa de acabar ou pelo menos diminuir a crise migratória. Os números de entrada ilegal no país, porém, acabaram crescendo. Kamala foi apontada pela oposição como a grande responsável pelo fracasso na gestão da migração. Segundo a vice-presidente, a culpa é de Donald Trump, que teria pressionado deputados republicanos a não votar projetos de lei no Congresso que resolveriam a questão. Já em 2024, Kamala assumiu o posto de candidata democrata à presidência após a polêmica saída de Joe Biden da corrida eleitoral no final de julho. O chefe da Casa Branca imediatamente declarou apoio à vice e ela rapidamente conquistou o apoio do partido. Só nas primeiras 24 horas de campanha, Kamala arrecadou 81 milhões de dólares em doações, um recorde para o período. Pouco mais de duas semanas depois, ela anunciou o governador de Minnesota, Tim Walls, como vice na chapa. Se eleita presidente, Kamala Harris pode fazer história novamente em três diferentes aspectos. A primeira mulher, a primeira mulher negra e primeira descendente asiática no comando da principal democracia do mundo. Bom, vamos chamar agora o professor Lucas de Souza Martins, André, ouvidos, é que você tem pergunta para ele, não é isso? É isso aí. Antes da gente voltar a engajar aqui com o professor Lucas de Souza Martins, só reforçando, o nosso mapa aqui começou a ser pintado e a gente já vai estar trazendo aqui no detalhe os primeiros resultados conforme eles forem se apresentando. E Indiana e Kentucky, conforme nós anunciamos alguns minutos atrás, são os estados que estão dando ali as primeiras mostras de como que eles vão se comportar, afinal de contas, dois estados que Donald Trump muito provavelmente vai garantir ali na coluna dele. Eu já vou acionando aqui então o professor Lucas, ainda no embalo aqui sobre Kamala Harris, né, e todo o ineditismo que carrega a candidatura dela. Seria definitivamente, além de, obviamente, da primeira presidente mulher. E eu queria trazer essa desconfiança que para sobre ela há tanto tempo, né, afinal de contas, ela não recebeu sequer um voto oficialmente até o momento. Em nome da presidão, nesse exato momento, ela tem 66.872 votos, pelo menos em Indiana e Kentucky. Não que isso signifique muito no arranjo completo, mas ela chegou a essa condição de nomeada do Partido Democrata sem ter vencido uma primária, de ter sido alçada a esse posto, ali por uma negociata intrapartidária, colocando o Biden em segundo plano, muitas vezes dando aquele, muitas pessoas disseram, uma espécie de cala a boca no Biden. Como é que ela vai fazer para sobreviver a essa desconfiança permanente que existe ou ser a primeira presidente mulher, caso seja eleita, e também a forma com a qual ela foi conduzida a esse cargo? Sim, Marinho, há muitas desconfianças que pairam sobre a postura política da Kamala Harris, uma série de questões que também têm relação com o seu passado político, com a sua experiência política, e é curioso sinalizar isso, e a reportagem traz com bastante precisão a questão de que ela foi senadora por apenas um mandato e depois já se candidatou à presidência dos Estados Unidos, e inicialmente apresentava essa novidade de ser uma mulher negra, jovem, e que tinha potencial para chegar à presidência dos Estados Unidos, mas o fato é que a candidatura dela, a sua pré-candidatura, lá mesmo em 2020, não se consolidou, e o Joe Biden apareceu efetivamente como o nome que aglutinaria o partido, que uniria o partido. Inclusive, é interessante lembrar também que em 2020, quando nós olhamos para as primárias democratas, a Kamala Harris sequer era o segundo nome que tinha favoritismo naquela campanha, quem aparecia como o grande rival do Joe Biden, aquele que poderia ameaçar a nomeação de Joe Biden, não era a Kamala Harris, era o Bernie Sanders, o senador socialista ligado ao Partido Democrata, que veio do estado de Vermont, e é por isso que é necessário dizer que a Kamala Harris também, ela se beneficia também pela sua posição naquele momento em 2020. Ela, como jovem senadora, que oferecia esse contato direto de um experiente político como era, e como é Joe Biden, ela foi fundamental e também se encaixou por uma questão que aconteceu naquele patídico verão de 2020, que não somente é lembrado pela questão do Covid-19, mas também pela toda a atenção social ligada a George Floyd, as discussões ateais que surgiram nos Estados Unidos naquele momento, e por isso que existia um clamor popular para que Joe Biden indicasse uma mulher, uma pessoa afro-americana, para fazer parte da sua chapa, da sua campanha. Ela assume a posição de vice-presidente, acaba não tendo protagonismo que teve, por exemplo, outros políticos na mesma posição, como, por exemplo, o vice-presidente Cheney, na presidência do George W. Bush, que é considerado um dos vice-presidentes mais influentes da história dos Estados Unidos. O próprio George H. W. Bush, que havia sido diretor de importantes agências do governo dos Estados Unidos, havia sido congressista. Richard Nixon, que tinha sido também vice-presidente antes de ser candidato à presidência dos Estados Unidos e vencido eleições para presidente dos Estados Unidos. A Kamala Harris aparece exatamente nesse cenário de oportunismo eleitoral, no sentido de que ela estava bem posicionada em 2020, acabou sendo eleita vice-presidente, acabou não tendo protagonismo nessa experiência de presidência do Joe Biden, mas isso também pode ajudá-la de alguma forma, afinal, a presidência do Joe Biden é interpretada e vivenciada pelos americanos como um governo bastante impopular. A Kamala Harris acaba surfando um pouco nessa onda, oferecendo um quê de novidade pela sua idade, pela sua juventude, pela sua pouca experiência de Washington, e oferecendo exatamente um contraponto a Donald Trump. Bom, vamos chamar aqui o Beraldo agora para falar um pouquinho mais sobre a Kamala Harris. Beraldo, o candidato Donald Trump, ex-presidente Donald Trump, tentou muito nessa campanha jogar na Kamala, incutir na Kamala uma imagem de esquerdista, porque isso costuma afastar o eleitorado norte-americano. Você acha que essa estratégia funcionou ou ela conseguiu driblar essa linha? Não, eu acho que não. Eu acho que ela abraçou essa linha, Fabrício, à medida que ela foi incorporando no seu discurso bandeiras que são bandeiras do eleitor progressista. As pautas de aborto, questões de famílias, modelos de famílias alternativas, enfim, todas essas pautas woke, conhecidas aqui nos Estados Unidos como pautas woke, foram abraçadas por ela, ao passo que Donald Trump ficou firme nas suas bandeiras conservadoras, mas com algumas exceções. Isso é importante a gente destacar. Na Flórida, por exemplo, hoje, além da escolha do presidente, senador e vários outros membros da estrutura burocrática do Estado e dos Estados Unidos, votou-se também sobre a questão da liberação da maconha recreativa. A maconha medicinal já é liberada no Estado, mas a maconha recreativa ainda não. E, diante de pesquisas que indicavam 70% de aprovação da população da Flórida em relação a essa liberação da maconha para uso recreativo, Donald Trump já se colocou ali de uma forma dúbia. Olha, concordo, mas tudo bem. Enfim, não foi enfrentar essa questão para não ter desgaste com o eleitor, que é o seu eleitor natural. A Flórida tem um governo republicano muito bem sucedido, diga-se de passagem, e é importante para o Donald Trump. Então, voltando à Kamala Harris, Fabrício, ela não é. O professor destacou muito bem. Ela teve doses de sorte homéricas na sua trajetória política. Ela não é essa pessoa brilhante que fez uma grande carreira na política e, com isso, conseguiu ser chancelada por aclamação candidata a presidente dos Estados Unidos. Essa candidatura é fruto do acaso, como a sua candidatura também a vice-presidente foi fruto do acaso, um momento em que a pauta racial estava muito em evidência. E uma coisa que eu acho importante aqui destacar, Kamala Harris, ela não é aquela representante tradicional da família preta americana. O pai dela, jamaicano, a mãe é indiana. A indiana tem pele escura, em geral, mas não é preto como o jamaicano. E ela que se casou com o marido branco. Coisa que nos Estados Unidos não é muito comum. Geralmente, não há essa mistura. Como no Brasil, existe muito casamentos pretos com brancos, pardos com pretos e índios. Enfim, ninguém liga muito para isso no Brasil. Mas nos Estados Unidos é bastante segregado ainda. Mas Kamala Harris casou-se com o branco, apesar de surfar nessa onda George Floyd e Black Lives Matter, tudo que deu visibilidade a ela. Então, eu vejo Kamala Harris como essa figura que acendeu o estrelato da política norte-americana em razão das circunstâncias, dos momentos que ela soube aproveitar, e não exatamente pela construção de uma carreira política que desse essa popularidade, essa credibilidade a ela. Tá certo. Obrigado, Beraldo. Daqui a pouco você está de volta aqui com a gente. Vamos passar agora a bola para o Fábio Piperno? Eu quero saber o seguinte, Piperno, você acredita que os Estados Unidos estão prontos para ter uma presidente mulher e negra à frente da Casa Branca? Ou isso ainda é algo que precisa ser mais maturado ali entre o eleitorado local? Fabrício, eu entendo que se ela perder agora, não vai ser por conta disso, né? Por conta de, pelo fato de ser uma personagem de, digamos, fora desses estereótipos padrões. Porque, vejam, isso vem sendo normalizado na sociedade americana e em outras, à medida que o tempo passa. Então, vejam, em 1984, o Partido Democrata concorria contra um super poderoso, um todo poderoso, Ronald Reagan, né? E tinha lá, como candidato de oposição à época, o ex-vice Walter Mondale. Então, naquele momento, sim, foi procurar uma mulher exatamente para provocar esse choque, para levar para a sociedade americana algo incomum, algo diferente. para tentar, exatamente, por meio dessa diferença, conquistar novos públicos, novos eleitores, naquele momento, numa tentativa quase desesperada e de desafiar o franco favoritismo de Reagan. Não deu certo. Moldeio perdeu. Aliás, perdeu de goleada com o Geraldine Ferrara como vice. Mas os tempos mudaram muito. E aí, você vê, em 2016, por exemplo, Hillary Clinton, uma mulher, teria sido a primeira presidente dos Estados Unidos. Ela, no voto popular, ela ganha uma razoável vantagem de Trump, 2,8 milhões de votos a mais, algo que talvez hoje dificilmente ocorra para qualquer um dos lados. Mas, veja, era uma mulher do establishment do Partido Democrata, mostrando que aquilo já havia sido, de certa forma, normalizado. Era questão de tempo. Surgiu uma mulher eleitoralmente muito competitiva. Eu vejo a Câmara Harris agora, ela que, como, enfim, o Beraldo disse, que, enfim, mostrou que, por várias circunstâncias, acabou se tornando a vice na chapa de Biden. Ela era, também, naquele momento, uma espécie de inversão do que havia sido, nos ciclos, dois ciclos anteriores, a chapa Obama-Biden. Era exatamente um candidato negro que havia tido uma carreira meteórica no Partido Democrata, buscando, como vice, um senador da velha guarda. Alguém, enfim, um líder, um representante do establishment do Partido Democrata, alguém que já havia sido senador em 1979. Agora, há uma inversão disso. É a Câmara Harris sendo, nesse momento, o Obama daquela situação, embora com uma carreira eleitoral, muito menos brilhante, claro, buscando também um vice, enfim, um personagem branco, também uma figurinha carimbada no partido, mas, num momento em que, pelo menos do lado democrata, isso vai sendo normalizado. Vamos acompanhar isso tudo, então. Aqui na Jovem Pan News tem opinião e tem, também, informação chegando direto de Washington com o Luca Bassani, nosso repórter que está lá na capital americana. O Luca tem informações a respeito da Kamala Harris, justamente a candidata democrata. O que você traz de novidade para a gente, Luca? Exato, Fabrício. A gente sabe que a vice-presidente, a candidata Kamala Harris, está aqui em Washington DC. Inclusive, o seu quartel-general da sua campanha é na capital, na Howard University. Essa que é uma universidade histórica negra, onde ela estudou. Então, é a alma mater de Kamala Harris. Ela que está lá com grande parte da principal cúpula do Partido Democrata. dos seus familiares e que receberá, logo mais, também, o seu candidato a vice, Tim Walts, o governador de Minnesota, que ficou, até as últimas horas, fazendo campanha na Pensilvânia. Esse estado-chave que nós falamos aqui, que, dentre os estados pendulares, é o mais valioso, com 19 delegados. Portanto, Tim Walts, com a sua esposa, o candidato a vice, com a sua esposa, ficou fazendo campanha lá, até as últimas horas. Agora, segue aqui para Washington, se encontrará com Kamala Harris. E também foi dito, agora mesmo, pela imprensa norte-americana, que ela se comunicará com a imprensa ainda hoje, nas primeiras horas da madrugada, quando já tivermos, mais ou menos, uma noção do resultado. O mesmo não se pode dizer ainda de Donald Trump, que segue na Flórida, votou hoje em Mara Lago, pelo horário do almoço, está com a sua família, mas não há nenhum tipo de evidência se falará ou não a imprensa hoje, até mesmo porque sabemos que não se pode cravar com certeza que este resultado sairá nessa noite ou sairá amanhã ou até mesmo daqui a alguns dias, utilizando como próprio padrão aquilo que aconteceu em 2020, onde essa contagem paralisada no estado do Arizona, no estado da Geórgia, levou aí mais algumas horas, até mesmo 11 dias, para que tudo fosse finalizado e a vitória de Joe Biden fosse referendada. A gente vai ficar de olho, se ela se comunicar com a imprensa, algum membro do Partido Democrata, alguma pessoa importante, como se ouvisse, nós votaremos aqui com atualizações e também com o candidato Donald Trump, que segue de uma maneira mais modesta com a sua família, lá na sua mansão na Flórida, mas também deve falar à imprensa, uma vez que já tenhamos uma noção para que caminho vai esta eleição. Muitas pesquisas colocaram que cinco dos sete estados-chave estariam tendendo para Donald Trump, mas como uma corrida muito parelha e decidida na casa das dezenas de milhares de votos em um país de centenas de milhões de pessoas, é muito difícil a gente poder cravar agora nessas primeiras horas da noite aqui em Washington, onde a contagem começa a ser feita em alguns estados apenas. Tá certo. Luca Bassani, ao vivo, direto de Washington, lá nos Estados Unidos. André Marinho. Obrigado, meu querido Fabrício Nath, que olha só, a gente vai trazendo aqui, muito em breve, aqui vai estar sendo projetado aqui no nosso mapa interativo, os retornos condado por condado, palmo a palmo, todas as emoções em cada um dos mais de 3 mil condados espalhados pelos 50 estados. Nesse exato momento, temos resultados ainda precoces em Indiana e Kentucky, dois estados que, pelo que tudo indica, Donald Trump vai liquidar a fatura muito em breve, e assim a gente vai poder inaugurar o placar oficial da disputa rumo ao número mágico de 270 entre Kamala Harris e Donald Trump.